Cria em mim, cria em mim, um puro coração Cria em mim, cria em mim, um puro coração Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto Quem o conhecerá, sou o Senhor Jesus Esquadria o coração, e prova o pensamento E isso ele dá, segundo proceder Que é de cada um, o fruto da ação Cria em mim, cria em mim, um puro coração Cria em mim, cria em mim, um puro coração Vem e sonda-me, ó Deus, e conhece o meu ser Venha me provar, vem me conhecer Novo coração me dá O de pedra me tirar E põe em mim, um coração de carinho Cria em mim, cria em mim, um puro coração Cria em mim, cria em mim, um puro coração Cria em mim, cria em mim, um puro coração Cria em mim, cria em mim, um puro coração Cria em mim, cria em mim, um puro coração Cria em mim, cria em mim, um puro coração Obrigado.